Pessoal, depois de uma viagem experimental em 2008 e oito anos de espera com o projeto parado, finalmente o trem Caipira entrou em operação em Rio Preto. Neste domingo foi a primeira viagem, dá uma olhada. O clima é de nostalgia, cenário, personagens de época, cameratas. Tudo aqui remete aos tempos áureos da linha férrea, quando o trem era o principal meio de transporte de passageiros. E esse resgate histórico e cultural é um dos objetivos do projeto Trem Caipira em Rio Preto. Foram oito anos de espera para que agora, esse sonho de incrementar o turismo na cidade, que é hoje predominantemente de negócios, ganhasse forma. Nós queremos com isso destacar e impulsionar o turismo. Turismo dentro do município, através do distrito de Chimite, que já tem um potencial, potencial de turismo religioso, culinária, um distrito centenário. Mais de um milhão de reais já foi gasto aqui, um orçamento alto para que fosse esquecido. Parcerias público-privadas foram formalizadas para que o Trem Caipira passasse a ser algo viável. A intenção é que com o projeto, Rio Preto consiga o título de município de interesse turístico e ganhe projeção no cenário nacional, além de mais recursos dos governos federal e estadual, o que pode significar mais desenvolvimento para toda a região. Você traz público, um público bom, um público interessado em diversão, um público interessado em lazer para São José do Rio Preto. Na viagem inaugural, autoridades e patrocinadores foram convidados para conhecer o trem, um veículo leve sobre trilhos, com capacidade para transportar 60 pessoas. O trem foi remodelado para atender a necessidade do projeto. As estações de Rio Preto e Engenheiro Chimite foram revitalizadas. Tudo pronto? É hora do embarque. Com todos a bordo, começa a viagem. São pouco mais de 10 quilômetros de percurso e itinerário de 40 minutos. Esta é a primeira vez que o trem Caipira chega ao seu destino, distrito de Engenheiro Chimite, famoso por seus doces. E esta é só uma das potencialidades turísticas da região que vão ser mais exploradas a partir de agora, por conta destes trilhos. É importante para o desenvolvimento econômico, para o turismo e para a captação de recursos. Outras cinco viagens já estão marcadas. O trem vai continuar abrindo passagem não só para o turismo, mas também para a cultura, nas suas mais diversas formas. Todo envelopado com obras do pintor primitivista José Antônio da Silva. O Silva, que viveu na cidade, o veículo é carregado de simbologia. E o pequeno distrito de Chimite também. Chimite pode ter, a partir de hoje, um marco em projetos futuros. Acho que vai incrementar bastante o turismo. Eu acho que é necessário mesmo. Isso também é maravilhoso, né? Acho que tem tudo para acontecer e ficar agora. Muito legal. Como a Melissa falou, tem mais cinco viagens programadas a partir de 28 de janeiro. Mais informações e também agendamento aí, para poder participar, o telefone é o 173203-1152. E delicado. Assim a audio. E nosso programa lá emuesta. Vamos lá. Vamos lá no look. Vamos lá.